Uma mulher que trabalha como influência digital teve o rosto deformado por procedimento estético mal sucedido e agora faz um pedido de ajuda. Eu consigo trazer o rosto dela aqui para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Isso é muito sério, gente, quando a gente mostra aqui, ó. Dá uma olhada no rosto em que ficou essa profissionalidade. Põe na tela cheia para mim até para você ver. Olha isso. O rosto completamente deformado. O que você está vendo agora nessa imagem é um rosto que já, inclusive, passou para o processo cirúrgico. Mas nas imagens que você vê, são as consequências de um procedimento mal feito, de um procedimento que deu rejeição. Por que isso aconteceu, Paglini? Óbvio que agora está num processo policial, você está vendo a imagem aí, mas isso traz consequências gravíssimas. Sem solução, Mariana. E aí nós vamos trazer agora para você a história da Mariana Micheline, que ela entrou com o processo judicial contra uma dentista que utilizou um produto mais barato na harmonização facial, segundo o relato que ela deu à polícia. A influência ficou com o rosto deformado, conforme você está vendo, precisou passar por várias cirurgias, inclusive a mais recente cirurgia foi feita no Rio Grande do Sul, com o médico referência, o professor doutor, Alberto Goldmann, o médico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aparece inclusive nessa reportagem. Põe no ar. A vida da Mariana não é mais a mesma. Eu me isolei, né? Não saio mais como antes, não ando mais em público sem a máscara. É até um medo a hora que falar que não vai precisar mais da máscara, porque eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu tenho muita vergonha, eu não me maquiei mais. A Mariana hoje é uma menina que se isolou dentro de casa, com dificuldade para me alimentar. E beber também tem que ser no canudinho, porque eu até tento tomar. Agora que cicatrizou, eu até tento tomar no copo, eu babo, porque eu não tenho mais a estrutura de cima, né? Para prender o copo, eu acabo babando, então tudo é no canudinho, por enquanto. A jovem de 34 anos teve parte do rosto desfigurado depois de um procedimento de estética para harmonização facial. A intervenção foi feita em dezembro de 2020. Seria uma troca pela divulgação do serviço nas redes sociais da Mariana. Ela, além de balconista, era influenciadora digital e modelo. Seis meses depois do procedimento, Mariana acordou com o inchaço no rosto, como mostram estas fotos. Eu acordei já sentindo um formigamento no rosto, achei estranho. Na hora que eu olhei no espelho, eu estava parecendo um monstro. Inclusive, eu vou te passar as fotos para você ver, meu rosto ficou gigante, eu mal enxergava, não sabia o que estava acontecendo. Eu acordei muito inchada. Sem solução, Mariana procurou um dermatologista. Por causa da gravidade do caso, foi encaminhada para um médico especialista em São José do Rio Preto. Passou por exames, biópsia e só aí soube o que causou as lesões no rosto. Foi constatado PMMA. PMMA é uma substância que o corpo não absorve, é como se fosse um plástico. Ele entra assim no músculo, então quando retirar ele, parte do músculo é retirada. Como vocês podem ver a situação que eu estou. E a partir daí, foi outro desespero, porque a gente não sabia o que era o PMMA. Foi minha família inteira, mas o que é isso? A gente foi correndo atrás. A dentista que realizou o procedimento é Damares Gracie de Jesus. Ela tem registro no Conselho Regional de Odontologia desde 2018. A profissional se apresenta nas redes sociais como Damares Córduas, cirurgiã dentista pós-graduada no Fiscar, especializada em clínica geral e estética, destacando a hormonização orofacial. Entre as publicações e formas sobre preenchimento labial com ácido hialurônico, que é absorvido pelo organismo, diferente do material encontrado no rosto de Mariana. Pessoalmente, eu não uso esse material, esse produto sintético, que é o PMMA, o polimetimetacrilato, que é uma espécie de um acrílico, e que, como o próprio nome diz, é um produto permanente. Então, uma vez implantado no organismo, seja na face, no glúteo, em alguma outra área, é um produto que vai ficar ali, vai permanecer para o resto da vida, a não ser que se tente alguma maneira de remover. Em que pese os avanços da medicina e conhecimento sobre esse produto e os problemas que ele pode trazer para o organismo, não existe ainda um tratamento que a gente possa assegurar 100% para o paciente, que ele vai ficar livre do material, que nunca mais vai ter esse material na área que foi colocado, que nunca mais vai ter algum problema relacionado a isso. A reportagem da Record TV esteve no consultório para tentar conversar com a dentista. Ninguém estava lá. E a gente está agora aqui na clínica, onde a Mariana passou pelo procedimento para tentar conversar aí com a responsável. Vamos lá. O comerciante vizinho confirmou que Damares atende no local, mas com o horário marcado. Ela teve filha esse tempo atrás, ela não está ficando direto aqui, ela está trabalhando para o horário marcado. Tentamos ligar para o telefone que consta na placa de identificação e também não tivemos resposta. Grave seu recado agora. Pelo aplicativo de mensagens, a dentista respondeu, mas não continuou a conversa depois de ser questionada se fazia harmonização facial. No caso da Mariana, aqui de Matão, ela já fez boletim de ocorrência na polícia, entrou na justiça e tenta, por meio de procedimentos médicos, se recuperar. A jovem já foi avaliada por diferentes profissionais e só conseguiu retirar parte da substância usada no processo de harmonização facial. Ela perdeu um dos lábios da boca. Só que o problema é que a gente foi percebendo que ele foi destruindo o meu lábio de cima e foi subindo no meu bulso. E aí o doutor Carlos falou, não, agora é cirurgia plástica, né? Não tem mais o que eu possa fazer por enquanto. Mariana também passou por atendimento no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e aguarda o novo procedimento cirúrgico. Ela quer voltar a se maquiar, sorrir e não precisar mais sair de casa escondida atrás da máscara. Todo dia eu acordo achando que tudo isso foi um pesadelo e que minha vida vai voltar ao normal. É o meu desejo. Que eu volte a ser quem eu era, que eu volte a tirar foto, a me fotografar. Eu amava desfiles, eu participava de live desfilando. Era uma segunda profissão aí que eu amava fazer. Eu espero muito que isso um dia volte. Fica a sugestão sempre de procurar um profissional com uma indicação, com uma formação, digamos assim, que tenha uma indicação de um profissional que se conheça. A saúde não pode ser uma moda, não pode ser uma coisa muito fácil, muito simples, um estigma, né? Por isso é importante sempre que se tome esses cuidados na prevenção. E mais uma coisa, né, gente? Eu acho que, assim, primeiro que o Cidade Alerta está aberto a dentista se pronunciar a hora que ela quiser para contar qual é o procedimento que foi adotado. Porque segundo o que diz essa moça, né, que sofreu com essa consequência grave desse produto, quer dizer, o próprio médico diz que não é um produto, né, muito adequado, porque ele é como se fosse um acrílico, um plástico que entra no organismo e fica lá. Então, assim, gente, vai fazer procedimento estético? É a opção que cada um tem, mas se certifique que o profissional realmente sabe fazer o que ele tem que fazer, se o produto que vai ser colocado dentro do seu organismo, se é um produto adequado. E mais uma coisa, isso não é barato. Se começar a ser muito barato, desconfia. Quantos casos nós mostramos de consequências graves, de pessoas que fizeram isso até de forma clandestina e se deram mal, perderam até a vida? Não é o caso dela, mas isso está custando, né, olha isso, olha o lado esquerdo da imagem e olha o lado direito que ela está, gente. Acabou com a vida dessa moça, né, para ser sincero, acabou com a vida dessa moça. E ela vai agora correr atrás de todos os procedimentos cirúrgicos para ver se consegue recuperar. Isso que é triste nessa história. Mais uma vez, fiquem atentos a esses procedimentos estéticos. Procurem profissionais que realmente são gabaritados. Isso não é barato. E se for barato, desconfie. Mais do que isso, certifique-se que os produtos realmente são para aquela finalidade e são produtos bons. Porque produto procaria vai causar isso que você está vendo aí.